Fala, galera do Deu Merda! Deu Merda pra mim, Deu Merda pra você, Deu Merda pra todo mundo! Bom, gente, chegou a minha vez desse repórter por um dia dos bastidores de Você é o Melhor Pra Mim! Se vocês estão curiosos pra saber quem são os personagens novos da série... Vem comigo, continue acompanhando esse vídeo, clique em gostei, se inscreva no canal e compartilhe pra todo mundo! Vamos? Gente, estamos aqui com o Matheus Calabrini e a Artuzada, eles são novos personagens da série, né? Você é o Melhor Pra Mim! Então me conta um pouco, Matheus, do seu personagem, como que ele chegou aqui na história, o que ele faz... Então, o Diogo é uma bicha assim, bem louca, né? Gosto de bicha do salão, sabe? Que é bem loucona! Ele é amigo do Bruno, sabe? Tem um salão, e assim, muita história louca vai acontecer nesse salão, vai ser babado! E a senhora Artuzada, me conta... Eu sou amiga da bicha, né? Que é burra, beça, por incrível que pareça, né? Mas vamos ver aí, né gente? Fica por dentro pra vocês poderem descobrir o que vai acontecer na série! Então, gente, me conta cinco aí... O que vocês acham que as pessoas devem esperar, assim, pra pra série? Ah, vai esperar o que esperou da segunda, muita coisa pro final e tem que assistir pra descobrir, né? Porque as surpresas vão estar aí pra serem descobertas! E é aquilo, Ana, me conta e você! O babado tá forte, né, gente? Assim, muitos assuntos fortes que vão rolar, então... Tem que ficar ligado, pra poder entender tudo, as shades, os negócios todos, então é aquilo! Olha, aquele negócio com uma ligação ali, enfim, a gente não pode falar muito, porque E deixa o comentário aí... As bichas estão trabalhando, então vamos favorecer o trabalho das bichas! Curta aí, comenta e compartilha com as amigas, né? E é isso, né? E é isso, né? Então é isso! Um beijo e abraço, não era pra mim, não era pra vocês, não era pra... Tudo! Foda! Não, mais informações por tal meu merda, ó! Que a gente deve falar, né? Não é da pista, tá? Mas enfim... Também tô... Vou aproveitar desse, né? Eu vou... Eu vou... Eu vou...